Meu amado filho, minha amada filha, desejo falar diretamente ao seu coração, conectando-me a você em um nível profundo e emocional. Eu sei que a vida pode ser avassaladora às vezes, mas quero que saiba que tudo se resolverá bem, não importa quão assustadora a situação possa parecer. Está ao meu alcance, e eu concederei a você a vitória. Por favor, não se deixe consumir pelo medo. Estou enviando estas palavras para fortalecer a sua fé. Ofereço-lhe amor, salvação, graça e perdão. Também quero que saiba que assumo a responsabilidade por suas aflições. Já venci as tribulações deste mundo, aflições, e acendi uma centelha de vida em seu coração, que crescerá e florescerá. Cada palavra que lhe dirijo é como uma pedra fundamental fortalecendo sua vida, proporcionando abrigo e trazendo paz e proteção à sua família. Não tenha medo nem desanime, mas também não permaneça inativo. O adversário de sua alma busca sua derrota, mas você deve se levantar para a batalha. As forças das trevas fugirão, e bênçãos que foram retidas serão liberadas. Ouvi suas orações, e embora as forças das trevas possam tentar roubar de você, você não desistiu e continuou a orar com fé. Agora, instigo você a não vacilar. Continue arando o solo, levante-se cedo, e não se desanime ao ver outros vacilando e abandonando sua fé. Insista em seus esforços, pois, no meu tempo perfeito, você testemunhará uma colheita abundante. Valorize esta mensagem quando se sentir abatido. Ouça-a novamente, abra a sua Bíblia. Alimente a sua alma com salmos e provérbios, e estude as vidas dos meus servos, os heróis da fé. Eles eram imperfeitos, mas silenciaram leões, derrotaram exércitos, e permaneceram firmes. Assim como eles suportaram dor e sofrimento, você também deve suportar. Não se renda aos seus adversários, ou àqueles que buscam perturbar a harmonia familiar. Confronte-os em meu santo nome e lute até o fim. Não se submeta à agitação emocional. Afaste-se daqueles que o prejudicam com palavras e ações. Enquanto você se comprometeu a apoiá-los nos altos e baixos, eles não têm o direito de roubar o seu futuro, ou pisotear a sua integridade. Levante-se alto. Você possui grande valor e dignidade preciosa. Se você confia no que te digo, nos comentários, escreva. Sou inestimável para Deus. Proteja seus entes queridos, e evite a violência e a malevolência. Independentemente do que outros possam dizer. Aqueles que o criticam, não estendem a mão durante o seu tempo de conflito. Portanto, ouça estas palavras e lute pela sua liberdade. Não coloque suas esperanças em pessoas que podem falhar. Muitos prometem amor eterno, mas fogem quando se aproximam as tempestades, roubando sua alegria e esperança. Se busca clareza, afaste-se da violência pelo bem de seus filhos. Escape da maldade e não tema, pois eu providenciarei tudo o que você precisa. Não siga aqueles que buscam cortar suas asas, impedindo-o de alçar voo. Eu o resgatei para iluminar o seu futuro. Preenchi a sua alma com o meu amor. Derramarei paz em seu coração, e o ungirei com alegria sobrenatural nos momentos de dor. Os ventos do mundo trazem pessimismo, e sussurram pensamentos negativos em seus ouvidos. Independentemente do que aconteça, agarre-se a segurança que minhas palavras proporcionam. Não tema, não desmaie, seja forte e corajoso, pois eu estou com você. Espere por mim ao amanhecer. Entre na minha presença quando receber os primeiros raios do novo dia. O esplendor que você vê é o meu amor anunciando as coisas maravilhosas e sobrenaturais que desejo, posso e realizarei em sua vida. Dedique sua fé a mim, cansada embora possa estar. Ajoelhe-se, trazendo todos os seus conflitos, problemas, ansiedades e frustrações aos meus pés. Hoje, falei com você com ternura, revelando o que reside no meu coração. Você escolheu ouvir, obedecer a mim e seguir em frente para o seu futuro com fé e determinação. Eu lhe digo, e você deve acreditar, você prosperará apesar das circunstâncias atuais e dos obstáculos que vê. Tudo se resolverá bem. Derrubarei seus inimigos, e você erguerá as mãos em louvor. Agradeça pelas suas bênçãos. Diga à sua família que realmente vale a pena ouvir, acreditar e obedecer a palavra do seu Pai Celestial. Eu amo você. Preste atenção. Tenha uma mensagem urgente para o seu coração. Eu realmente amo você. Você significa muito para mim. Mesmo que se afaste, eu continuo a amar você. Eu o buscarei onde quer que esteja, resgatando-o do abismo mais profundo. Se você é grato a mim por isso, demonstre-me sua gratidão nos comentários, escrevendo. Obrigado por tudo, Senhor. Meu querido filho. Minha querida filha. Não há palavras no universo que possam descrever adequadamente essa santa, bela e eterna emoção que sinto por você. Esta é uma emoção eterna, tão terna por você. Nunca vou te abandonar, porque você é essencial para mim. Não há razão para eu quebrar meu compromisso eterno, de segurar você em minhas mãos. Eu espero por você todos os dias. Cedo, em minha presença, você encontrará a força e o conforto necessários para enfrentar os desafios em seu caminho. Não importa quão enormes as montanhas possam parecer. Estou aqui para ajudar você a conquistá-las. Eu vou te elevar ao mais alto nível espiritual, fortalecendo seu espírito. Quero que você entenda algo. Esta é a mensagem que desejo transmitir a você hoje. Não compare meu amor com o de mais ninguém, ou duvide do seu próprio valor devido aos desafios que enfrenta hoje. Não descarte minha palavra por causa de seus fracassos. Não subestime minhas bênçãos. Não rejeite meu perdão. Eu permaneço o mesmo e continuarei a amar e fortalecer você. Repito, nunca vou te falhar. Tenho o direito de estabelecer uma aliança contigo, e esta aliança já está escrita. Eu te concedo a salvação, e você é herdeiro de bênçãos que te capacitam com paz, paciência e amor. Abrirei seus olhos para ver além do desprezo, e você me louvará quando compreender quão grande e maravilhoso é o seu futuro. Sua felicidade começa aqui e agora. Hoje você está cheio de força inabalável, um poder poderoso. Acendo em seu coração um propósito para viver, uma luz para iluminar seu caminho, a motivação para continuar lutando sem desistir, o desejo de ajudar, servir e abençoar aqueles ao seu redor. Permita-me guiá-lo e fornecer sabedoria a cada passo do caminho. Confie que nunca o deixarei sozinho. Estarei sempre ao seu lado para segurar sua mão e levantá-lo quando se sentir fraco. Eu sou o seu Deus onipotente, e hoje eu comando os mares e as tempestades para obedecerem a você também. Eu te concedo autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nada te prejudicará. Veja como seus inimigos caem à esquerda e à direita. Todos que se levantam contra você serão envergonhados e derrotados. Por favor, não me diga que você se sente insignificante. Não quero que você se menospreze ou negue esta bela bênção. Você diz que me ama e tem fé. Prove isso desta maneira. Receba estas palavras e acredite nelas. Enfrente seus conflitos e problemas. Prepare-se para superá-los. Hoje, eu o envolvo com o meu amor. Encho você com o meu poder. Neste dia, eu reafirmo a minha aliança. Eu sempre estarei ao seu lado. Eu te amo e nunca te abandonarei. Ouse escrever estas três palavras com sua própria mão. Eu acredito nisso. Eu o abençoei e o fiz. Você pediu por saúde e felicidade para sua família. Quero prosperar você em todas as coisas, assim como sua alma e coração me buscam e crescem no meu amor. Eu te digo, eu te abençoo. Responda com a minha bênção hoje. Aceite a nova vida que ofereço a você. Chega de lutas intermináveis, de tristeza escravizante. Estou dando a você um novo coração. Um que deve ser preenchido apenas com alegria e minha palavra viva. Não há espaço para desânimo ou medo. Estou ajudando você a desfrutar das minhas bênçãos, a se tornar mais forte, mais sábio e mais prudente a cada dia. Não permita que os problemas dos outros o arrastem para baixo. Não participe de fofocas maliciosas ou se associe àqueles que tramam mal contra os inocentes. Confie em mim. Você pode se abrir comigo com todos os seus sentimentos. Deus, eu sou seu pai e estou aqui com você para ouvir sem julgamento ou crítica. Ninguém te ama mais do que eu, fazendo você sentir meu grande amor incondicional e sem igual, que te dá a força para seguir em frente e encontrar verdadeira felicidade. Se você também me ama, meu filho, minha filha, demonstre-me isso nos comentários, escrevendo Eu te amo, Senhor. Meu amor é um refúgio seguro onde você encontrará paz e tranquilidade, querido filho. Querida filha, eu sou o seu protetor, seu guia, seu confidente. Eu sei que a dúvida e negatividade às vezes podem invadir sua mente, fazendo com que se sinta inseguro. Mas saiba que estou aqui para ajudá-lo a superar qualquer desafio emocional. Seja vigilante, não se acostume a viver de um problema para o próximo, por menor que pareçam. Questões pequenas muitas vezes crescem e nunca se resolvem. Se você realmente acredita em minha palavra, aqui está o que deve fazer quando um problema surgir. Enfrente-o. Declare em voz alta minhas promessas. Clame por mim e eu responderei. Eu te digo hoje que esses problemas e situações serão resolvidos. Persista na sua fé. Avance. Resista ao seu inimigo. E eles se afastarão de você. Mas não durma profundamente. O perigo espreita. Ore, memorize a minha palavra e deixe que ela seja gravada em sua alma, palavra por palavra. Diga à sua família que eu também quero abençoá-los. Ore por eles e peça que se lembrem de mim nestes dias. Muitas vozes clamam pela atenção das pessoas, mas aqueles que me conhecem reconhecem minha voz. Quando eu falo, eles ouvem minhas mensagens e as compreendem. Desejo que estas palavras sejam ouvidas por todos em sua casa. Não permita que a rebelião de alguns em sua família ou a incredulidade deles o desanime. Continue. Faça a sua parte. Ore. Ame-os. Trate-os com paciência e dignidade. Eu tocarei os corações deles um por um. E eles abrirão suas vidas para mim, buscando uma nova oportunidade. Não negligencie os pequeninos. O inimigo procura ferir seus corações delicados se você não lhes fornecer orientação e cuidado. Nasceu em sua casa uma nova geração de fiéis guerreiros. Almas valentes que proclamarão corajosamente as minhas maravilhas nos tempos vindouros. É minha vontade abençoá-los abundantemente, instigando-os a levar a sério seu crescimento espiritual, educação e propósito. Derramarei o meu Espírito Santo sobre todos vocês. Alguns sonharão sonhos, outros terão visões. Serão portadores de mensagens que edificarão novas gerações. Concederei poder, milagres e maravilhas a eles. E serão instrumentos de cura e consolo para os desamparados. Mostre-lhes o meu amor. Diga-lhes que qualquer um que percorra os caminhos da maldade e viva perdido em labirintos distorcidos, podem encontrar uma nova vida em mim. Querido filho, querida filha, quero falar ao seu coração hoje de uma maneira que nos conecte intimamente. Estou aqui para ajudar a transformar sua forma de pensar. Começando agora, deixe ir esses pensamentos negativos que o besam. Não se menospreze e evite nutrir sentimentos ruins em relação aos outros. Quando enfrentar situações estressantes, não permita que seus pensamentos criem narrativas angustiantes. Em vez disso, escolha perdoar as ofensas e resistir a espalhar difamação com suas palavras. Eu desejo um coração puro e libertado para encher com o meu amor, para que seu espírito possa sentir minha presença dia e noite, independentemente das circunstâncias. Você verá que isso o tornará mais forte e mais resistente às influências malignas. Evite associar-se àqueles que vivem nas trevas emocionais. Seu coração foi renovado e eu gravei minha palavra santa em sua alma. Limpe sua mente com a água viva que flui do meu trono de santidade. Minha vontade é que você viva em completa liberdade, mas lembre-se de que a escolha é sua. Ouça as minhas mensagens e obedeça a elas, pois eu quero te inundar com bênçãos abundantes. Por favor, acredite e viva por esta verdade. Não é uma fantasia. Sua vida já está mudando. Estou realizando milagres em sua família. Se você crê genuinamente nisso e recebe, declare nos comentários, Eu creio e recebo, Senhor. Mantenha estas palavras perto do seu coração e aceite a minha bênção. Erga os braços como símbolo de vitória, mesmo quando se sentir desanimado ou sem vontade de lutar, ou quando parecer que seus inimigos têm a vantagem. Independentemente das suas emoções, faça como eu digo. Erga os braços agora e lembre-se de que você é vitorioso pela fé. Você é um amado filho ou filha do Deus Todo-Poderoso, que te ama imensamente, cobrindo você com graça e cercando você com misericórdia. Lembre-se dos triunfos significativos do seu passado, dos momentos em que enfrentou adversários aparentemente invencíveis, lutou com todas as suas forças e emergiu vitorioso. Você sabe o que é lutar, ficar cansado, cair e vir a minha presença em busca de força. Você sabe o que é se levantar e triunfar novamente. Você já provou a vitória antes e agora, com ainda mais razão, conquistará todas as suas batalhas. Hoje, você segura em suas mãos a espada do meu Espírito Santo e a palavra sagrada que estou plantando em seu coração. Você nunca foi covarde. Deixe-me tocar o seu coração e dissipar o desânimo que obscurece a sua visão. Uma chama arde dentro da sua alma, instigando-o a continuar lutando pelos seus sonhos e pelas pessoas que você ama, que o cercam. Lembre-se de que não está sozinho. Você é amado e valorizado. Afaste esses pensamentos dolorosos que tentam convencê-lo de que ninguém se importa com você e que eu o abandonei. Você sabe, no fundo, que isso não é verdade. Aceite minhas palavras e meu abraço caloroso agora. Não perca a coragem nem se desanime por conflitos ou sofrimentos. Não importa o que aconteça, tenha fé. Entregue-me sua dor e deixe-me oferecer-lhe consolo. Se precisar chorar, estou aqui para ouvir. Desabafe seus sentimentos agora e compartilhe suas experiências comigo. Deixe-me de uma vez por todas esses sentimentos de fracasso e derrota. Hoje estou ao seu lado todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites para oferecer conforto e apoio, para que você saiba o quão altamente é valorizado. Meu amor o envolve e minha mão poderosa o protegerá. Hoje, você se levanta de vitória em vitória enfrentando exércitos inimigos, superando paredes de conflito e derrotando as forças do mal. Tudo enquanto confia nesta palavra que me concede grande força. Ao final do seu dia, venha a mim de joelhos. Confie-me seus medos e fraquezas mais uma vez. Estou pronto para curá-lo com meu amor sagrado. Vou curar todas as feridas infligidas pelo mundo. Também ajudarei você a levantar seus braços em sinal de vitória. Celebraremos juntos suas conquistas com uma coroa de vida. E eu o prepararei para a jornada à frente. Quando sentir que atingi o cume da montanha, estarei lá para celebrar com você e compartilhar sua felicidade. Não importa onde esteja na vida, lembre-se de que meu amor por você é eterno. E estarei sempre pronto para apoiá-lo no que precisar. Tenho muitas bênçãos para você e encontrarei novas maneiras de incentivá-lo a continuar lutando. Por isso, dai-me glória todos os dias, meu filho, minha filha. Aliás, faça isso agora mesmo e nos comentários escreva um ressoante glória a Deus. Não dê ouvidos às queixas de pessoas negativas. Elas perderam a esperança porque acreditam que o mundo está piorando. Mas para você e sua família, eu os protegerei sob meu manto de amor. Vou cercá-los com abundância e provisão, saúde e proteção. Não tema se enfrentar perdas materiais ou obstáculos que dificultem sua felicidade. Lembre-se de que são temporários. Tudo acontece por um motivo. Eu cuido amorosamente daqueles que amo. E cada problema que você enfrenta será transformado em uma bênção. Eu afastarei da sua vida aqueles que se associam ao mal e buscam arruinar seu futuro. Eles não entendem o que os aguarda. Mantenha-se firme na sua fé. Não se deixe influenciar por críticas ou ataques. Concentre-se e prepare-se para administrar todas as bênçãos que tenho para você. Eu sou seu verdadeiro pai. Eu te amo e encontro-me contigo todas as manhãs quando o sol nasce. Eu sou o seu Deus Todo-Poderoso. Estas palavras estão tocando o seu coração. Sinta-me hoje. Incline a cabeça com reverência na minha presença. Fique em silêncio e espere. Feche os olhos. Meu amor toca a sua alma. Meu amor move o seu coração. Não reprima suas lágrimas. Deixe-as fluir e lavar o desânimo e o desespero. Levante-se. Sacuda a poeira. Erga os braços para o céu e grite com alegria a vitória que é sua pela fé. Lembre-se do seu passado, dos triunfos e vitórias. Mas a partir de hoje realizarás coisas ainda maiores. Porque me deste a tua vida e te submeteste a minha vontade. Eu amo-te e abraço-te com grande afeição. Nunca serás derrotado ou superado. Sê cheio de coragem e diz-me que acreditas. O teu passado, as tuas vitórias e derrotas não importam para mim. O que importa é o teu coração ao vires a mim hoje com a convicção de que precisas de mim. E não podes continuar a carregar esses fardos que pesam na tua alma desesperada. Desejo o teu arrependimento. É hora de mudar de rumo. Nunca olhes para trás. Agora mesmo, vou erguer-te, estender a minha mão e guiar-te no caminho certo, na liberdade. No horizonte, brilha a luz da minha verdade. Estou à tua espera de braços abertos, pronto para cercar-te com a minha graça e oferecer-te o perdão pelos teus erros, proporcionando-te uma nova e grande oportunidade. Quero que vivas no meu amor. Renoves a tua saúde e força. Desejo que decidas permanecer nesta palavra, que te proporcionará estabilidade emocional para enfrentar os anos que se avizinham. Vou aumentar as bênçãos na tua vida. E não esqueças este momento. Grava no teu coração o dia e a hora em que recebeste esta mensagem, marcando o início de um novo capítulo na tua vida. Hoje, embarcas numa vida de milagres e maravilhas, escrita com o poder do meu sangue e selada pela minha ressurreição. Descobrirás novos sonhos. Regressarás ao meu propósito eterno. Muitas portas estão a abrir-se, e o destino que reservei para a tua família tornar-se-á realidade. Apesar dos problemas ainda presentes na tua casa, continua a trabalhar nos vossos corações, moldando-vos como um oleiro molda a argila. As pessoas que vês hoje serão diferentes em poucos meses. Corações valentes, cheios de fé, viverão na tua casa. As famílias ao teu redor ficarão maravilhadas pelas poderosas mudanças que estou a trazer para ti, e por todos os milagres que muitos testemunharão. Você percorreu por provações, sofrimentos e ansiedades nos últimos meses, mas hoje estou aqui para enxugar suas tristezas e desânimos. Sua fé é uma luz brilhante, e outros a admirarão abertamente. Aqueles que zombavam de você ficarão atônitos e envergonhados, enquanto aqueles que invejavam sua queda testemunharão seu surgimento neste mês. Vou abrir os mares da incerteza e conduzi-lo em direção a uma terra de bênçãos espirituais imensas, guiando-o com minha mão poderosa. Você nunca foi um perdedor, e nunca será. Reservei vida e força para você. Você tem o direito de se elevar, prosperar e encontrar felicidade. Quando águas turbulentas o cercarem, não tema, pois estou ao seu lado. Através de rios turbulentos e das chamas da vida, você permanecerá ileso. Concedi a você o poder de superar todos os obstáculos, e nada o prejudicará. Prometo que minhas bênçãos o envolverão. Tenho um plano magnífico se desdobrando especialmente para você. Mas você aceita receber este plano na sua vida? Se sim, demonstre-me isso nos comentários escrevendo. Eu abraço isso, Senhor. Siga o caminho da retidão, e os milagres que você busca encontrarão o seu caminho até suas mãos. Entregue-me o seu coração. Fixe seu olhar na minha palavra. Ande confiante no caminho que eu coloco diante de você, pois concedo a você força e paciência, limpando o seu caminho de adversários. As portas das bênçãos estão amplamente abertas para você. Levante-se com coragem, enfrente os desafios com valentia, e não permita que o medo tenha lugar, pois dias bonitos estão à frente. Essas palavras estão gravadas em seu coração, e ressoarão em sua alma todas as manhãs. Não acordará mais com desânimo e tristeza. As correntes que o prendiam estão quebradas. As maldições que pairavam sobre você desaparecerão para sempre, e sua esperança será renovada. Seu sorriso brilhará, e a confiança em seu semblante comandará respeito. Você está adentrando um reino de maravilhas miraculosas e sobrenaturais. Coisas maravilhosas acontecerão para aqueles que você estima. Preparei uma mesa de bênçãos para você na presença de seus adversários. Eu o exaltarei diante de sua família e amigos. Prepare-se para esta nova vida, que o aguarda, e aceite os belos presentes humildemente. Guarde o seu coração, e lembre-se de quem o abençoa. Venha diariamente. Ouça a minha palavra. Agora, fortaleça a sua fé. Encha sua mente com promessas para superar. Estou sempre de olho em você, especialmente neste mês. Livrarei você de perigos ocultos e ataques invisíveis. Caminhe com fé como um guerreiro corajoso, e não seja enganado por seus inimigos, não importa quem esteja contra você. Eu sou seu pai, e defendo os meus com toda a minha força. Movimentarei céus e terra para garantir sua felicidade e bênçãos. Respondo ao seu sofrimento. Protejo você em tempos de perigo, e ofereço assistência em suas necessidades. Meu apoio eterno está com você, sua família e gerações futuras. Desejo a sua fé, sinceridade, obediência, perseverança, tenacidade e persistência em mim, na minha palavra, e na minha presença. Não se preocupe com o amanhã. Sua tarefa é perseverar, obedecer, e confiar tudo nas minhas mãos, pois sou seu pai e seu Deus. O tempo que lhe dei, não é para se preocupar. Se optar por não confiar em mim, e sucumbir à ansiedade, trará tristeza ao seu coração, e doença ao seu corpo. Dê-me tempo, busque a minha face diariamente, prepare sua alma, abro a porta para a abundância, esteja pronto para a felicidade, bem-vindo ao mundo dos milagres. Nada é impossível para mim, tudo é alcançável para você, porque permaneceu firme na sua crença em mim, na sua pequena fidelidade. Eu o colocarei sobre muito, ore com fé nos momentos de necessidade, invoque-me, e eu responderei com coisas grandiosas e sobrenaturais. Essas palavras, lhe concederão uma força que você nunca conheceu antes. Você voará como uma águia, atingindo as alturas da minha majestosa glória. Daqui, testemunhará as novas bênçãos que o aguardam. Você sabe que não minto, e eu te amo. Sempre vim em seu auxílio quando precisou de mim, e aqui estou agora, pronto para elevá-lo, curá-lo, e ajudá-lo a recuperar tudo o que lhe pertence. Este dezembro significa triunfo, vitória, felicidade, e provisão para você. Comece com esse espírito, e a fé que você recebe hoje. Ouça esta mensagem todos os dias, pois estou gravando-a em sua alma. Compartilhe-a com aqueles que você ama, abra seu coração para receber, e sinta a imensa alegria de saber que seu Pai Celestial está com você, e uma grande bênção o aguarda neste dezembro. Acredite, e eu derramarei bênção sobre a sua vida, até que lágrimas de alegria fluam. Não desanime, estou ouvindo, protegendo e ajudando você. Eu sou aquele que cura, liberta, resgata e prospera. Busque-me de todo o coração, e nunca se esqueça dos milagres que tenho reservados para você. encha-se de paz, esteja atento, ouça-me, e deleite-se em minha palavra. Você pode sentir meu espírito tocando você. É hora de mudanças em sua vida, de dizer, chega a raiva, e a má companhia. Hoje é o dia para se mergulhar completamente no rio do meu amor. Quando falo com você com afeto, não me rejeite. Quando chamo você com ternura, não me ignore. Quando o corrijo firmemente, agarre-se ao meu doce amor. Eu o salvarei do inimigo, curarei seu coração arrependido, e o protegerei de toda destruição. Estou concedendo suas petições diárias feitas com fé. Aguardo você todas as manhãs, e amo a maneira como você fala comigo. Há certeza em suas palavras porque você sente, sabe, e acredita que eu responderei. Estou atento a você, e nunca o abandonarei. Se você confia nessas minhas palavras, demonstre-me isso nos comentários escrevendo, Deus está comigo. Quando se sentir cansado, estou ao seu lado. Você pode vir e descansar a cabeça em meu ombro e falar comigo. Eu sou seu amigo, e não o julgo. Seus segredos não me irritam. Lembre-se sempre das minhas palavras. Recite-as, pois ajudarão seus pensamentos a se manterem focados no presente. O futuro reserva muitas oportunidades, e apenas aqueles que olham para a frente com coragem para lutar e conquistar, persistindo com fé, e no momento certo, receberão a vitória. A porta da reconciliação está aberta para você. Afirme seu caminho com perdão. Aqueles que o ofenderam e ridicularizaram, respeitarão e voltarão para você. Eles saberão que estou com você, e estarei sempre. Você se tornará líder de uma comunidade, e ajudará muitos. Acredite nisso, e prepare-se, pois acontecerá. Não tema, pois nada faltará. Você receberá abundância. Guarde-a com prudência, e multiplique-a com humildade. Quando se ajoelhar e se preparar para orar, agradeça por todas as bênçãos que aguarda, mesmo aquelas que ainda não chegaram. Ore com alegria e fé, pois sua oração é poderosa, e ouvida diante do meu trono celestial. As palavras que escapam de seus lábios, são como espadas que destroem desânimo, dúvida, tristeza, depressão, assim como pensamentos de derrota e negatividade. Primeiro, quero que levante sua voz em gratidão. Ofereça seu louvor, pois você está envolvido em... Eu o escolhi, e vou honrá-lo, derramando sobre você bênçãos diante daqueles que uma vez te humilharam. Abrirei as portas e janelas dos céus, permitindo que prosperes abundantemente. Receba estas palavras que refrescam a tua alma. Meu Espírito Santo sopra vida em teu coração, e meu poder remove teus fardos para sempre. Quando as dificuldades te pesarem e o cansaço se instalar, busque refúgio sob as minhas asas. Neste mundo, não há mais ninguém que possa te oferecer amor puro e altruísta. Eu não desejo tuas posses materiais, grandes oferendas não me influenciam. Eu te protejo, e velo por ti simplesmente porque te amo e cuidarei de ti. Estarei sempre atento às tuas necessidades. Quero que aprendas a ajudar outros a crescerem, a tornarem-se fortes e a protegerem os vulneráveis. Torna-te sábio e próspero para que possas prover para aqueles que necessitam. Dê um passo de fé em direção ao mundo espiritual, onde milagres acontecem naturalmente. Imponha as tuas mãos sobre os doentes para curá-los. Este é o meu desejo. Liberte-se de problemas financeiros e ganhe tua vida com dignidade. Não te sobrecarregues com dívidas. Não precisas mais te preocupar. Não te tornes escravo dos teus credores. Se encontrares alguém necessitado, estende-lhe a mão com confiança e pronuncia a minha palavra para quebrar as correntes que o prendem. Posso contar com você para manifestar minha bondade através de seus atos. Se sim, demonstre-me isso nos comentários escrevendo. Conte comigo, Senhor. Ora, intercede pela liberdade deles. Quando ajudares os necessitados, multiplicarei abundantemente tuas oferendas sinceras. Auxilia todos que puderes sem hesitação. Talvez encontres anjos ao longo do teu caminho, buscando vestimentas e sustento para testar o teu coração, multiplicando ainda mais as tuas bênçãos. Estás iniciando uma nova vida em um mundo sobrenatural. Acostume-se a presenciar milagres e a usar a autoridade que te concedo para batalhar contra o inimigo. Ora todos os dias. Entra na minha presença e busca sabedoria. Abre a tua Bíblia. Mergulha no livro de provérbios e nos salmos. Memoriza o que lês e fala em voz alta, pois estou escrevendo essas palavras no teu coração. Quero que te alimentes da minha palavra todos os dias e aprendas algo novo. Maravilhe-se com as vidas de fé vividas pelos meus servos. Observe os sinais dos últimos dias, mas lembre-se, não envolva-se em disputas sobre as minhas promessas. Não esforce-se para provar teu conhecimento aos outros. Demonstre tua fé através da confiança em mim. Ousa estender a mão aos necessitados com amor e compaixão. Portanto, venha e ouça-me diariamente. Lembre-se, já perdoei as tuas transgressões e te libertei. Não estás mais sob qualquer maldição ou vinculado por qualquer vício. Ofereço-te liberdade, sabedoria e inteligência sobrenatural. Sei que há momentos em que te sentes solitário e sobrecarregado, mas quero que saibas que estou contigo a cada passo. As coisas que te magoaram no passado não te machucarão mais, pois em minha presença há liberdade, paz, tranquilidade e bênção. Permita-me transformar a tua vida e fazê-la nova. Que a tua lealdade e fé cresçam a cada dia que passa. Confia no meu amor. Entrega-me o teu coração. Permite que teus olhos se foquem nos meus caminhos e ouve a minha voz sussurrando palavras doces de amor dentro de ti. Não desejo perder a comunicação contigo nos dias em que não tens o desejo de orar ou conversar comigo. Insisto, baterei a porta do teu coração, estendendo a minha mão para trazer paz à tua alma. Tua casa é abençoada. Meus anjos permanecem vigilantes em cada canto. Aceita esta verdade. Já não vives mais sob a escravidão do medo. As coisas boas e edificantes que planejas fazer em meu santo nome, alcançarás. Não falo de sucesso superficial ou ganho material, mas está escrito que realizarás ainda maiores milagres, pois te concedo minha aprovação do meu trono celestial. Não temas o sucesso. Não tenhas vergonha de ser um vitorioso. Chegou o tempo das tuas vitórias. És merecedor, pois lutaste diligentemente e demonstraste a tua fé. É tempo de entrar na minha presença e receber as bênçãos que em breve colocarei em suas mãos. Declare ousadamente que você verdadeiramente acredita em mim. Confie em mim e seja corajoso, pois eu sou o seu auxílio nos momentos de necessidade. Não fique perturbado, meu amado, minha amada, pois estou com você. Encontre conforto em meu abraço e experimente a paz que ofereço. Enquanto o mundo pode ser incerto e as pessoas ansiosas, sua família e você estarão seguros. Eu vou prover para você mesmo em tempos de necessidade, pois sou o seu provedor benevolente. Se sua confiança nisso é forte, nos comentários escreva, eu creio o Senhor. Compreendo as suas lutas presentes e sei que fazem parte de um plano maior para o seu bem. Falo com você com amor, oferecendo esperança nos tempos difíceis. Virei ao seu auxílio quando mais precisar, pois eu sou o seu refúgio e força. Sustento você com a minha graça, fidelidade e paciência. Mantenha sua confiança em mim sempre. Lembre-se desta confiança, confiança, confiança em mim. Você e eu compartilhamos um vínculo eterno. Não precisa se preocupar quando tudo parece perdido. Estou sempre ao seu lado e não o abandonarei. Às vezes, a impaciência pode tomar conta e você pode se perguntar como enfrentar seus desafios. Mas minhas promessas são claras. Foque no que realmente importa e não se detenha em questões triviais. Liberte-se de falsidades e difamação. Não se sobrecarregue com culpa. Não perca a sua alegria examinando as ações dos outros. Lembre-se da sua própria vida. Você tem uma família. Quer eles o apoiem ou o ignorem, amem ou pareçam odiar. Mantenha-se firme, pois você possui sabedoria, uma sabedoria abundante que eu concedi a você. Então, descarte as emoções que tentam aprisioná-lo. Agarre-se à sua alegria e concentre-se na sua missão. Você deve cuidar daqueles que ama, providenciando para eles com esforço, trabalho, atenção e oração. Não desperdice os dias que lhe dou. Concedo saúde e coragem a você, cercando-o com bênçãos enquanto abençoa os outros. Assim, aumentarei a sua força e suprirei suas necessidades. Busque primeiro o meu reino e a justiça, e todo o resto seguirá. Esta promessa tem guiado aqueles que confiam em mim de todo o coração. Saiba que não apenas fornecerei a semente, mas também as ferramentas para cultivá-la. Quando surgirem problemas na vida, lembre-se de fechar os olhos e falar comigo com confiança e sinceridade, como fazia quando era criança. Aproxime-se de mim com uma fé inocente, pura e descomplicada, livre do medo de castigo. Meu maior desejo é que você me ame e me conheça, que viva comigo pela eternidade, e que você e sua família sejam salvos de qualquer dano. Vou revelar o meu amor a você, de uma maneira terna e sobrenatural, mas peço que venha como você é. Não esconda suas viagens ou falhas, pois elas não me assustam. Quero que tenha sucesso em todos os aspectos da sua vida, pois tudo o que você precisa para o sucesso reside em mim. Anseio por guiá-lo para uma vida de abundância espiritual, livre de dívidas e credores. Pode haver momentos em que seus recursos pareçam limitados, mas lembre-se, eu sou o seu pastor e você é a minha ovelha. Minha missão é proteger e cuidar de você, prover para você. Seja diligente, amável e gentil. Abstenha-se de reclamações. Não ignore estas palavras. Deixe-me guiá-lo para as bênçãos que tenho para você. Seus olhos testemunharão uma bela demonstração de afeto, além do que já viu. Eu abraçarei o seu coração, aliviarei sua dor, purificarei suas emoções e enriquecerei a sua vida. Vou prosperar você. Nos comentários escreva amém para afirmar o seu compromisso de ouvir as minhas palavras. Compreendo a sua situação e o seu sofrimento. As suas lutas são únicas e as suas emoções podem ser confusas às vezes. Mas, quando se sentir fraco, segure a minha mão. Não afundará. Deixe-me estar com você nos momentos de aflição. Vou curar a sua alma e remover a sua dor para sempre. Muitos podem não entendê-lo, mas eu entendo. Conheço as suas experiências passadas e o caminho que está a percorrer agora. Outros podem ver apenas a superfície e não o seu coração ferido. Quero ajudá-lo, levantar os fardos que o oprimem e libertá-lo da prisão da angústia. Estou quebrando as correntes que ainda o mantêm cativo do passado. Retirarei a venda dos seus olhos, revelando um futuro cheio de bondade e paz que preparei para você. Aqueles que o mal entendem podem permanecer para trás, pois abandonaram a fé. Se deseja permanecer comigo, afaste-se deles. Não tema o caminho à frente. Não estará sozinho. Eu o protegerei da adversidade e o guiarei com o meu braço poderoso. Um exército de anjos marchará à sua frente, protegendo-o dos seus adversários. Sua vida está à beira de uma transformação e você se alegrará na decisão que tomou. Você foi sensível quando toquei o seu coração e abri a porta para mim. Estaremos juntos para sempre. Sua dor será coisa do passado e sua vida será cheia de amor e felicidade. Derramarei minha graça e bondade sobre você e você será abundantemente abençoado. Tudo será diferente. Eu te amo e estou aqui. Não tema as surpresas deste dia, enquanto ouve a minha voz que penetrará até nos cantos ocultos do seu coração. A minha luz dissipa toda a escuridão que cobriu a sua mente. O meu Espírito Santo permanece com você e não se afastará. Não há lugar para o medo aqui nestes momentos comigo. Muito mudará e você não será a mesma pessoa quando se levantar. Estou removendo o véu que obscureceu a sua visão espiritual. Estou aqui para revelar algo extraordinário a você, algo que mudará a sua perspectiva para sempre. Estou dando a você o presente da sabedoria, iluminando as suas palavras e apagando os julgamentos passados que uma vez o sobrecarregaram. Hoje marca o início da sua transformação e em breve você verá por si mesmo, assim como aqueles ao seu redor, testemunharão a mudança dentro de você. Eu o conduzi a este ponto para que você possa viver uma vida cheia de triunfo, não sucumbindo aos julgamentos dos outros ou às lágrimas da derrota. Você não está mais preso à necessidade de aprovação e as palavras dos outros não o abalarão. Estou abrindo muitas portas para você e você as atravessará confiante em sua resolução. Mas notícias não o deterão, fofocas não o perturbarão e mentiras difamadoras não o intimidarão. Você é um vencedor entre os vencedores. O inimigo não pôde derrotá-lo. Seu amor, lealdade, compromisso e coragem foram suas forças. Eu vou cultivar em você um coração gentil e humilde que permanece inabalável. Aliás, sua fé é inabalável. Para afirmar ainda mais isso, nos comentários escreva Minha fé é inabalável. Hoje, receba esta bênção e deixe que estas palavras sejam gravadas na sua alma. Você renasceu e o medo não tem mais domínio sobre você. Mesmo em tempos de dificuldade, estarei lá para abraçar você, meu filho, minha filha. Não diga não consigo, não declare não tenho e não proclame não sou, pois eu sou aquele que pode, aquele que possui e aquele que é. Olhe para frente. Enfrente seus desafios sem medo, querido filho, querida filha, pois estou ao seu lado. Eu providencio para você. Eu satisfaço você. Tudo o que você precisa fazer é ouvir, obedecer e caminhar confiante em direção aos seus objetivos. Não abaixe o olhar, pois estou segurando a sua mão. Nada pode prejudicar você. Eu sou o seu amigo inabalável, aquele que nunca falha, que não mente, que não muda. Eu o aceito como você é, sorrio com você no espelho, sinto sua dor quando você se machuca, regozijo-me com suas conquistas, ajudo você a ter sucesso, levanto você quando tropeça e estendo uma mão quando você mais precisa. Eu sou Jesus, o seu Senhor. Não tema, não se canse e não dê aos zombadores a satisfação de vê-lo derrotado. Faça isso por si mesmo, por seus entes queridos, mas o mais importante, faça isso com o conhecimento de quanto eu o amo. Eu percorri um caminho de dor que levou a uma cruz cruel. Tudo por você, por amor, por perdão, pela sua liberdade, pela sua cura, pela sua salvação. Lembre-se de que estou com você nos momentos mais difíceis e, juntos, de mãos dadas, suportaremos o sofrimento. Comprometa-se a não desistir e eu prometo estar ao seu lado, concedendo-lhe força, encorajamento, paz, confiança, consolação, sabedoria e alegria. Abra os olhos e olhe para a frente. Seus sonhos e desejos não são meras fantasias, são sementes que planteiem em seu coração. Agora, livre-se da dúvida e da incredulidade. Mesmo que lhe faltem recursos e o futuro parecem certo, mesmo que enfrente injustiças e desafios no seu caminho, lembre-se de que eu já percorri esse caminho antes. Eu asseguro a você, neste mundo, enfrentará dificuldades, mas confie em mim, pois eu venci o mundo. Preencherei o seu coração corajoso com fogo, alegria e vitória. Ouça, nunca o deixarei sozinho nesta situação. Você triunfará porque hoje eu lhe concedo a vitória, pois você é meu amado filho, minha amada filha. Estou ativamente trabalhando em sua vida, em sua saúde, em seu trabalho e em sua família. Estou abrindo portas significativas que transformarão as suas circunstâncias atuais. Minhas mãos estão envolvidas nos seus assuntos e estou resolvendo-os. Erga a cabeça e não chore mais, pois trago a você as minhas poderosas bênçãos a partir de hoje. Venha diante do meu altar diariamente para agradecer pelas maravilhas que se desdobram em sua vida. Receba-me calorosamente em sua casa e que todos em sua família respeitem e busquem a mim. Estou mudando corações, banindo a tristeza e a dor. Aqueles que estavam desesperados sorrirão novamente. Estou purificando a sua casa de doenças e escassez, preenchendo cada canto escuro com a minha luz e salvação. Trago um amor e paz ilimitados. Estou protegendo a sua vida e a vida daqueles que você ama sob o meu escudo protetor. Abrigo-os sob as minhas asas, onde permanecerão seguros. Não permitirei que o mal os atinja. Guiarei você por caminhos de retidão e amor, livres de preocupações, dúvidas e medos. Eu amo você, cuido de você e daqueles que você ama com ternura e afeto. Abra o seu coração para receber todo o amor que tenho a oferecer. Passe mais tempo em minha presença, na tranquilidade da natureza, onde nutrirei a sua alma e renovarei o seu ser. Meu poder está agindo em sua vida, abrindo portas, dissipando a negatividade e removendo os obstáculos que o têm impedido. Eu lavei os seus pecados, afastado o cansaço e a falta de entusiasmo para que você possa crescer mais forte a cada dia. Confie, pois tudo funcionará a seu favor, enquanto os meus anjos trabalham incansavelmente para abençoá-lo, fortalecer a sua fé e louvar o meu nome com paixão, pois você é profundamente amado por mim. Quando o medo e o desespero baterem à sua porta, quando as dúvidas e incertezas ameaçarem dominá-lo, quando a tristeza e a fadiga tentarem se apoderar do seu coração, lembre-se de mim. Eu estarei sempre ao seu lado, mesmo quando as suas emoções o enganarem, fazendo-o pensar que está sozinho. Se você confia nisso, nos comentários, declare, Deus nunca me abandonará. Saiba que você não está. Se o impulso de chorar brotar em você, deixe que essas lágrimas sejam lágrimas de alegria, pois o meu amor o envolve, a minha afeição o envolve e o meu espírito o guia. Tenha certeza de que, quando você orar e clamar pela minha ajuda, eu ordeno aos céus que enviem muitos anjos para agir em seu favor. Eu envio alegria para encher o seu coração e dissipar toda a tristeza. Eu envio sabedoria para conceder-lhe clareza e soluções para os seus problemas. Coloco a minha poderosa mão sobre o seu espírito, enchendo-o de amor incondicional e calma. Quando você enfrentar momentos desafiadores e orar, os céus começarão a agir. Portanto, reconheça a importância, o poder e o valor das suas orações. Vocês só precisam adotar a mentalidade de que comigo nada é impossível. Se você já crê profundamente nisso, declare nos comentários. Para Deus nada é impossível. Agora, abençoado filho, abençoada filha, com o coração cheio de fé e esperança, se una a mim em uma poderosa oração na qual serei o seu guia. Peço que a partir de agora você se policie e vigie muito contra o inimigo, pois ele odeia momentos como este, onde Criador e Criatura estão reunidos em comunhão. Portanto, fará de tudo para nos atrapalhar e tirar o seu foco de mim. Não dê brechas a ele e não permita que ele vença essa batalha, meu filho, minha filha. Por favor. Bem, agora vamos iniciar. É sempre muito importante que você repita comigo a oração completa, palavra por palavra, seja em seus pensamentos ou em voz alta. Oremos. Ó Senhor Deus da eternidade, mergulhamos diante da majestade da Tua presença. Reconhecemos a doçura das Tuas bênçãos que fluem como rios de graça sobre as nossas vidas. Assim como o sol nasce no horizonte, iluminando os céus, que a luz do Teu amor resplandeça em nós, dissipando as sombras da dúvida e do medo. Em cada estação da vida, Tu nos chamas para caminhar ao Teu lado. Recordamos os dias em que a complacência envolvia nossas almas, mas Tua voz, como o beijo da aurora, despertou-nos para um propósito mais elevado. Nas marés agitadas de nossa alma, ouvimos o clamor por aventura, por um significado que ultrapassa os limites da rotina. Tu, que esculpiste os primeiros anêmonas delicados nas marés antigas, contemplaste nossas jornadas antes mesmo que nos conhecêssemos. Entre o espetáculo da criação, sussurraste nosso nome, traçando destinos que nem os relógios do tempo poderiam medir. E agora, Senhor, levamos nossos sonhos ainda por desvendar, confiantes em Tua promessa de desdobrar um caminho amplo diante de nós. À medida que a névoa da incerteza se dissipa, nos achamos diante de terras desconhecidas, onde a luz da Tua presença guia a cada passo. Relembramos os tempos em que desejos se agitavam como brotos na paisagem inóspita do inverno, e Tua voz ecoava nos confins do coração, revelando um chamado irresistível. Em meio às miragens da vida agitada, Tua mão remove as cortinas que obscurecem nossa visão. Tu nos chamas para desvendar os segredos escondidos, para mergulhar nas águas profundas do Teu amor, que transcende todas as expectativas. Ajuda-nos a desapegar das distrações mundanas que obscurecem nossa visão, permitindo-nos perceber que fomos feitos para mais do que os sonhos efêmeros que o mundo oferece. Ó Deus da criação e redenção, que a chama da esperança arda intensamente em nossos corações. Desperta-nos para a verdade de que somos Teus herdeiros, destinados a manifestar Tua criatividade e compaixão na Terra. Assim como a primavera rompe o frio do inverno, que a renovação floresça em nossas vidas, revelando um conto glorioso que transcende todas as expectativas. Em nossos dias de medo e ansiedade, quando a tormenta ameaça obscurecer o horizonte, ancoramos nossa confiança em Ti, Senhor, pois sabemos que és o governante de todos os reinos celestiais, e Tuas estratégias divinas ultrapassam os entendimentos humanos. Que a sabedoria celestial inunde nossos espíritos, revelando-nos caminhos de administração cuidadosa dos recursos que Tu preparas para derramar sobre nós. À medida que nos aproximamos de um novo ano, confiamos na mudança de clima que Tu orquestras em nossas vidas. Fortalece nossa memória da Tua bondade, renovando-nos com a certeza de que Teu prazer está no bem-estar dos Teus servos. Que a generosidade flua de nós como um rio, compartilhando livremente o que Tu nos confiaste, e que as sementes plantadas em fé germinem em colheitas abundantes. Senhor, que nossos olhos estejam fixos em Teu reino, permitindo que o Teu Espírito nos guie em alinhamento com os Teus propósitos. Que possamos estar prontos para receber a efusão de recursos, ideias e oportunidades que Tu preparaste. Liberta-nos de qualquer dúvida, medo ou dependência na força humana, pois reconhecemos que contigo nada é impossível. Em Teu amor infalível, ó Deus, recordamos os dias em que nossas almas eram envolvidas pela escuridão do desespero. Entrelaçados em grilhões de preocupação, Tu estendeste Tuas mãos libertadoras, e nos chamaste para a liberdade. Como a aurora dissipa as trevas, Tua graça dissipou nossas aflições, e nos conduziu para terras de promessa. Tu, que moldaste a criação desde o início, também forjaste nossos destinos em Teu tear divino. À medida que avançamos pela estrada desconhecida do futuro, confiamos na Tua orientação. Lembra-nos da promessa de que, assim como guiaste nossos passos no passado, também o farás no futuro, conduzindo-nos a cumprir os propósitos que designaste para nós. Em cada estação da vida, Tu és nossa rocha inabalável. Quando os ventos da adversidade sopram, Tu és o abrigo firme contra a tempestade. Nos momentos em que duvidamos de nossa capacidade, Tu nos lembras que fomos criados para manifestar Tua criatividade, espalhando luz em meio à escuridão, e compartilhando esperança com os desesperançados. Senhor, à medida que contemplamos o horizonte do novo ano, pedimos Tua graça para enfrentar as mudanças de estação, que possamos caminhar confiantes, sabendo que Tua fidelidade é como um sol que nunca se põe, sempre presente em nossa jornada. Assim como o rio flui inexoravelmente em direção ao mar, que possamos fluir em Tua vontade, navegando as águas desconhecidas com fé e coragem. Em Tua presença, encontramos cura para as feridas do passado e força para os desafios do presente. Recordamos os momentos em que, em meio aos desafios, experimentamos Teu toque restaurador, renovando nossa esperança e renovando nosso propósito. Como um bênção que transcende o entendimento humano, Tua presença em nossas vidas é o farol que nos guia nas noites mais escuras. Ao nos aproximarmos do final desta oração, Senhor, selamos nossos corações com gratidão. Gratos pela promessa de um novo ano repleto de bênçãos que superam toda a compreensão. Com a expectativa de um ano de transformação, crescimento e manifestação da Tua glória, entregamos nossos caminhos em Tuas mãos, confiantes de que, em Tua graça, seremos capacitados a viver de acordo com os propósitos que traçaste para nós. Ó Deus da eternidade, à medida que esta oração se desenrola como um pergaminho diante de Teus olhos, reconhecemos que cada palavra é tecida com a esperança que apenas Tua promessa pode oferecer. És o arquiteto do cosmos, o maestro da sinfonia da vida, e em Ti encontramos nosso refúgio e consolo. Neste novo ano que se estende diante de nós como uma página em branco, inscrevemos nossos anseios, sonhos e aspirações. Senhor, sabemos que és o autor de nossas vidas, e confiamos em que Tua mão hábil continuará a escrever capítulos cheios de propósito e significado. Que cada passo dado seja sincronizado com a batida de Teu coração, e que cada decisão seja iluminada pela luz de Tua sabedoria. À sombra de Tuas asas, encontramos abrigo, e em Tua luz, encontramos discernimento. Em meio às incertezas da jornada, confiamos que Tua presença será nossa bússola constante, apontando-nos na direção da verdadeira realização. Nossos olhos estão fixos em Ti, pois sabemos que quando olhamos para além das circunstâncias, vemos Tua mão soberana moldando cada detalhe de nossas vidas. No palco da existência, permita-nos desempenhar nossos papéis com graça e coragem. Que cada ato, palavra e pensamento seja uma oferta de louvor a Ti, nosso Criador e sustentador. À medida que contemplamos os dias que virão, encorajamos uns aos outros a permanecer firmes na fé, a amar generosamente e a perseguir a justiça. Senhor, aceitamos as promessas que proclamaste sobre nós, que somos amados com um amor eterno, que nossas vidas têm propósito e que em Tuas mãos encontramos verdadeira plenitude. Nossa oração é que Tua presença se manifeste de maneira tangível em cada aspecto de nossas vidas, da manhã até a noite, nos momentos de riso e nos momentos de lágrimas. À medida que encerramos esta oração, erguemos nossos olhos para o horizonte do desconhecido, confiantes de que Tu, ó Deus, vais adiante de nós, abençoa-nos, guia-nos e concede-nos a coragem de abraçar cada novo capítulo com fé e alegria, que, ao olharmos para trás, vejamos Tua fidelidade entrelaçada em cada linha de nossa história. Em Teu poderoso e precioso nome, e em nome de Jesus, o Senhor e Salvador da humanidade, oramos. Amém. Querido filho, querida filha, cele esta poderosíssima oração deixando o Seu Amém nos comentários, e ainda com o coração transbordando de fé e devoção, reze comigo a oração que Cristo lhe ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, deixe o seu Aleluia nos comentários abaixo. Saiba, abençoado filho, abençoada filha, que estou imensamente feliz por você ter dedicado alguns minutinhos do seu dia para estar em minha presença. Como sempre costumo dizer, isso me deixa muito, mas muito feliz. Saiba que você colherá os frutos das sementes de fé que você vem plantando. Caso você queira permanecer mais um pouco em minha presença e tornar minha felicidade ainda maior, basta clicar no vídeo que aparecerá agora em sua tela. Essa mensagem que eu preparei vai tocar profundamente você. Estou te esperando lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL